Música Mulher é presa no bairro Tancredo Neves depois de sequestrar uma bebê de dois meses. A menina foi encontrada com saúde e passa bem. O caso revoltou a família da criança. Gracilene Castro de Souza, de 46 anos, foi encontrada no final desta manhã na residência dos pais, no bairro Tancredo Neves, zona leste da cidade. Ela tinha sequestrado Ana Clara, de apenas dois meses. O caso iniciou há dois meses atrás, quando Gracilene e Ana Cláudia, mãe da criança, se conheceram na maternidade Balbina Mestrinho, onde aguardavam para dar luz às filhas. De lá pra cá, a amizade continuou e nesta última segunda, inocentemente, sem saber que a mulher havia perdido a filha, Ana Cláudia convidou Gracilene para dormir na residência da família, localizada no bairro do Japiim. E nesta manhã de terça-feira, por volta das sete horas, no momento em que a mãe da criança estava no banho, Gracilene sequestrou a menina. Foi uma ação rápida, interagindo os setores de segurança, polícia civil, polícia militar, e também o apoio de vocês, imprensa, e de toda a população manaara. Como ela teve uma gestação frustrada e ela também quis passar para o marido uma situação, eu acho que ela aproveitou a oportunidade da situação que foi a ela dada, e a vulnerabilidade também que a mãe concedeu de ter deixado ela de entrar na sua residência e tudo mais, de passar uma noite. Francisco Ednardo, marido de Gracilene, afirmou que a mulher escondeu a verdade até da própria família. Quando eu cheguei em casa, demorando, estava tudo bem, dei banha-meia, deu de comer a bichinha, né, tudo alegre, sem saber de nada, justamente. Aí quando eu cheguei, a polícia chegou no portão. Meu amigo, na hora não diz mais aí que eu não sou fraco para passar essas coisas, mas eu fiquei sem chama. Magela Dutra, tia de Ana Clara, acredita que o crime foi todo premeditado. Sentimento compartilhado pela família. Premeditou tudo, com certeza, tudo premeditado. Inclusive, a Ana Clara, a gente pegou a Ana Clara, ela não está com as roupinhas dela, as fraldas não são dela, estava com uma chupeta, que ela não chupa a chupeta, mama no peito, né, e as roupas também não são dela, ou seja, a criança tinha tudo. Estava esperando realmente uma criança que não era dela chegar lá. Gracilene foi levada para a Dépica e ficará à disposição da Justiça. Corpo de bebê encontrado boiando as margens de Uigarapé, em Manaus. É o que você confere agora no nosso Giro de Polícia. Na manhã desta terça-feira, o corpo de um bebê foi encontrado boiando as margens de Uigarapé, no bairro Educando, zona sul da capital. Dois canoeiros, que recolhiam latinhas de alumínio, avistaram o corpo e acionaram a polícia civil que investiga o caso. Homem é morto a tiros por pistoleiro na tarde desta terça-feira. José Antônio Pereira Araújo foi morto com três tiros quando passava pela rua Itaúba Branca, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A Delegacia de Homicídios procura imagens de câmeras de segurança para identificar o assassino. O incêndio, de média proporção, atingiu dois estabelecimentos comerciais na rua Boa Esperança, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, o incêndio começou por volta do meio-dia, depois que uma botija de gás pegou fogo na cozinha de uma lanchonete. Ninguém ficou ferido. E o último dia do ano também foi dia de compras. Muita gente esteve nas lojas em busca de opções e bons preços neste último dia do ano. O comércio agradece e espera um crescimento significativo nas vendas. Após o Natal, os lojistas começam a reorganizar o estoque para o ano novo. Não só em vestuário, mas também nos adereços. Tudo para atender do cliente mais novo ao mais velho. A Marechal Deodoro, famosa rua do Bate Palma, está assim, bem movimentada. A Raquel chegou antes das lojas começarem a abrir para ter mais tempo de pesquisar preços. E comprar o tão sonhado vestido de princesa para a pequena Rebeca. Eu cheguei cedo com ela, as lojas estavam todas fechadas. Todo mundo tomando café da manhã. Eu disse, é filha, a gente tem o dia todo dia, então bora andar. O que a gente veio fazer é comprar o vestido, então vamos atrás do vestido. E a gente encontrou, até agora está tudo certo, graças a Deus. E procurar direitinho, encontra com o preço, mas encontra? Encontra, encontra sim. Por isso estava procurando um vestido modelo Cinderela? É. E agora, está feliz com o vestido amarelo? Estou. Nessa época do ano, as roupas nas cores branca e amarela tomam conta das lojas da cidade. Mas para algumas pessoas, o que vale não é a cor. E sim, encontrar uma peça de um bom gosto em um preço bem em conta. Esse é o caso da Alessandra. Para ela, a cor não tem influência alguma. O que importa é encontrar uma roupa legal com um preço em conta. Vale a cor que tu te sente bem. Se eu achar uma roupa bonita que eu goste, eu vou e compro. Dependendo da cor. Com preço acessível, né? Isso, com certeza. De R$ 25 a R$ 50,00, está um preço bom. Está bem melhor que no Natal. De acordo com a Federação do Comércio, a expectativa é que as vendas deste ano finalizem com um aumento de 6% em comparação ao ano passado. E os lojistas estão confiantes no levantamento. A nossa expectativa é que sempre melhore mais, né? O ano passado foi bom, mas esperamos sempre que melhore cada vez mais. Neste ano, 3.800 pessoas foram contratadas para reforçar o atendimento no comércio. E isso também reforça a força da economia neste período. Homem executado na frente da mãe em Manicoré. Confira no nosso giro pelo interior. Em Manicoré, um homem, identificado apenas como Júnior, foi executado a tiros no bairro São Sebastião. Segundo testemunhas, a mãe, entre elas, três homens encapuzados chegaram em uma moto e efetuaram os disparos somente contra a vítima. Em Tefé, permanecem presas as 16 pessoas flagradas por maus tratos a animais em uma rinha de galo. Na casa localizada na comunidade Vila Alegre, foram apreendidos nove galos feridos, além de tesouras cirúrgicas, roupões de imobilização de animais e dinheiro em espécie. Em Manacapuru, um casal foi preso em flagrante suspeito de comercializar drogas na Rua Alvarães, bairro Figueiredo. A polícia chegou até Jônatas Dourado e Fabiana Almeida por meio de denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na região. São seis e trinta e oito e no próximo bloco, com muita emoção, Parintins se despediu, se despediu de Arlindo Júnior. É já já. Jônatas Dourado e Fabiana Almeida